O Brasil passou por uma revolução nos últimos quatro anos. Pela primeira vez, ministros foram escolhidos por competência e não por partido. Estatais passaram a ter gestão guiadas por resultados e não por conchavos. O Brasil cresceu, não é mais o mesmo. Agora pense comigo. Pela primeira vez na história do Espírito Santo, temos a chance de ter secretários escolhidos por competência, não por troca de apoios políticos, do jeito que tem que ser, respeitando você, cidadão capixaba. O Espírito Santo é 22. O Espírito Santo vai ser um Estado livre. É muito bom termos o Manato como opção. Após tanto tempo, com o Estado nas mesmas mãos. Manato tem capacidade. Manato tem equipe. Manato tem proposta. Manato é 22. O Espírito Santo vive hoje um cemitério de tijolos. É obra inacabada por todo o Estado. Uma obra paralisada é uma ponta do iceberg. Ela mostra que tem um problema muito grande na gestão. Ao falar de obras paradas, não tem como não lembrar do Cais das Artes na Enseada do Suá, em Vitória, que está há nove anos sem previsão de término. Foram 127 milhões de reais de um projeto que seria para as artes e a cultura e virou um símbolo do desperdício e do mau uso do dinheiro público. Isso é a típica política feita para se perpetuar no poder. A gestão atual não termina as obras da gestão passada. E isso vira um ciclo vicioso e muito negativo para nós. Para mim, não existe pensar em começar a fazer algo novo antes de entregar o que está parado. Não serei o governador do Espírito Santo com o intuito de me perpetuar no poder, mas sim para fazer as obras que mudem para sempre a vida dos capixabas. O Espírito Santo é agora, não vou deixar para depois. O Espírito Santo é Bolsonaro, o Espírito Santo é Maná. O Espírito Santo agora é 22. A mudança é agora, não vou deixar para depois. Eu acredito, porque no dia 30 é 2-2 Bolsonaro e 2-2 morro. Manato é formado em medicina, exerceu a profissão de médico, já foi professor de medicina e gestor hospitalar. O outro candidato vive de política a vida toda. Manato foi professor na escola de medicina na Santa Casa de Misericórdia. O outro candidato escolheu um secretário de saúde que estudou em Cuba. Manato foi a favor da vida na pandemia, mas sem penalizar a economia. O outro candidato escolheu sacrificar o comércio. Capixabas, estão espalhando por aí que se Manato assumir, ele vai acabar com o nosso Estado. O nome disso é medo. Eles só podem estar de brincadeira, né? Eu, médico, com uma história de respeito na política, pronto para endireitar o Estado, usar o medo nas pessoas, a população não é boa. Eles estão com medo porque sabem que se Manato assumir, vai acabar com a mamata deles. Quem vota em Bolsonaro, vota em Manato 22. O Espírito Santo é 22. Eu tô com o Manato. Bolsonaro! E eu sou Manato. É Manato 22. É 22. Manato vai acabar com a mamata. Você falou Manato. Manato vai acabar com a mamata. Manato quer acabar... Empoguei, empoguei. Então tá. Manato vai acabar com a mamata. Pode não. O Trabalínguas é difícil, mas acabar com a mamata do grupo que está aí é fácil. Quem vota em Bolsonaro, vota em Manato 22. 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 Manato 22.